O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução Perdida em Tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto Viver está Aqui dentro de mim Rugido como leão Meu Deus não está morto Viver está Aqui dentro de mim Rugido como leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como leão A esperança cresce As trevas fugirão Meu Deus não está morto Viver está Aqui dentro de mim Rugido como leão Meu Deus não está morto Viver está Aqui dentro de mim Rugido como leão Ele ruge 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 O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o sol do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o sol do avivamento Meu Deus não está morto, viva esta Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, viva esta Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, viva esta Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, viva esta Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você Eu sou seu, sou seu